A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A polícia A CIDADE NO BRASIL É FULLHITA O César diz que é preocupado de viajar para caminhar. O César diz que é especial para caminhar, para caminhar assim, por exemplo, e a água está no calor, para caminhar é especial. Eu vou assadar. Eu vou assadar. Porquê? Me fui el almo. Na cara aí agora. Esa mesma. Tchau, tchau. 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 Temos que ir para machucar. Vamos ver. Vamos ver. Cala a minha casa. Cala. Minha Ana como se parece. Vai para ver com o dedo e abaixo, óbvio. Si, já. Vem, olha. Minha Ana como se parece. Vem, olha. Minha Ana como se parece. Vem, olha. Vou dar a minha vida de ela. Vou dar a minha vida. Olha. A CIDADE NO BRASIL 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 Allá! Até onde foi lá? Allá! O coneixe com ela? Até onde foi, para buscar? Mas... É onde foi? Fui por buscar. E depois? Pau! Tem mais Pau! Tem mais! Tem mais! Tem mais! mais mais aí qual é isso? vamos lá vamos, vamos ver vamos vamos ver vamos vamos olha 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 vai aqui vou sair vou sair vamos e aí vamos O que é que te trajo? Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. E esse é o seu regalo que o boneco te trajo. Abre? 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 Ele sabe que abre. Abre? Abre? Abre. 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 Olimpia. Olimpia. Ou seja, tu tem. Olimpia. 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 O que é isso? 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 E aí